Será que valeu a pena? Que tá dentro de mim, tu não tem noção É tanta raiva e tanto ódio Ai meu Deus, que sufoco Hoje eu choro, hoje eu lamento Hoje eu grito, hoje eu comento Por que que tinha que acabar assim, bebê? Era puna, mas pra ser verdade Mas a vida me ensinou que O tempo não para, o tempo não para Eu vou dar a volta por cima, vou Eu vou O que já deu, já deu Já deu Amanhã e outro dia Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou O que já deu, já deu Já deu Amanhã e outro dia Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou Eu quero que olhes pra mim e não guardes rancor Não, por favor Não me guardes rancor Eu também não sou perfeito, bebê Você vive e ninguém te contou Eu tava agarrado com Como quem tá a gostar Do que tá a fazer Do que tá a fazer E isso te dói pra careças Mas a vida me ensinou que O tempo não para, o tempo não para Tu vais dar a volta por cima, vais Eu sei que vais O que já deu, já deu Já deu Amanhã e outro dia Acabou, 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 acabou O que já deu, já deu Já deu Amanhã e outro dia Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou O que já deu, já deu, já deu Já deu Amanhã e outro dia Yeah Nas horas mais F*** é que vai! F*** é que vai!